Hoje vamos falar sobre Juízes 9 e 10. É uma história bem triste, porque um filho ilegítimo de Gideão matou quase 70 irmãos, quer dizer, toda a descendência de Gideão praticamente foi morta por um sem-vergonha que agiu em coloio com o pessoal da casa dele, da cidade da mãe dele, Siquem. E sobrou um. Normalmente na Bíblia você vai notar que quando acontecem essas tragédias, essas coisas terríveis, sobra uma pessoa para contar, para testemunhar contra, para fazer alguma coisa. E sobrou o Jotão. E Jotão a gente não sabe nada sobre ele, mas a gente sabe sobre... Ele escapou da morte, o único que conseguiu escapar da morte. E ele falou, deu uma parábola muito bonita, muito poética, e falou que as árvores pediram para Figueira, para Videira e para Oliveira para reinar sobre eles. Então já está falando aqui sobre o desejo errado do povo de Israel querer um rei. Eles queriam um rei. Eles estavam cansados de ter juiz e cair em pecado e depois Deus levantar outra pessoa. Eles queriam um rei. E Gideão falou, eu não vou ser rei, meu filho não vai ser rei. Mas esse filho ilegítimo dele queria ser rei mesmo. E o filho que sobrou, que é o Jotão, falou que as árvores pediram para alguém ser rei sobre eles e a Figueira, a Videira e a Oliveira falaram, não, nós não vamos deixar nossa identidade de dar figo, de dar azeite, de dar uva, vinho, nós não vamos deixar nossa função para poder reinar sobre as árvores. Aí chamaram o Espinheiro, não tinha mais ninguém, chamaram o Espinheiro. Gente, como que o Espinheiro vai governar sobre as árvores? Fala sério. Mas sabe o que o Espinheiro tem? Ele pode pegar fogo. E se ele pegar fogo, ele pode queimar árvores grandes. E aí foi isso que ele disse. Esse sem vergonha que vocês pegaram aí para ser rei de vocês, esse Abimelec, ele é Espinheiro. E ele vai acender um fogo e vai queimar todo mundo e vocês vão se dar mal, porque vocês fizeram com injustiça. Meu pai foi honesto, libertou vocês, arriscou a vida dele e vocês estão aceitando um canária desses. Então a palavra de Jotão, Deus honrou essa palavra, demorou três anos, mas surgiu exatamente do jeito que ele falou. Ele lançou uma maldição por causa do pecado, de homicídio e traição que fizeram. Ele jogou a maldição e a maldição pegou. Deus honrou a palavra dele. Porque o povo de Siquem ficou contra Abimelec e Abimelec ficou contra eles. Ele acabou com Siquem totalmente e ele mesmo foi morto. Então um aniquilou o outro. Então essa história é triste, mas mostra umas verdades sobre o que acontece quando a pessoa age de uma forma tão terrível como agiu esse Abimelec. E também mostra que o povo de Israel já estava com essa atitude errada de querer um rei e Gideão rejeitou isso. Mas Siquem e Abimelec tentaram impor o reino e não pegou e gastou três anos. É verdade, às vezes Deus demora um pouco. Você acha que demora muito, mas ele tem a hora certa para cada coisa. E em três anos ele acabou totalmente com os dois. Tanto com o cidadão de Siquem quanto com Abimelec. Diz aqui que Deus suscitou um espírito mau entre eles. Então assim, houve essa maldição e aí Deus honrou essa palavra de Jotão e houve então esse problema sério entre eles. E aí no capítulo 10, os filhos de Israel ficaram oprimidos, opressos e foi terrível. E no capítulo 10, versículo 10, diz o seguinte. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor dizendo, Pecamos contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e servimos aos baalins. Versículo 11. O Senhor, porém, respondeu aos filhos de Israel. Por ventura não vos livrei eu dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas e dos feristeus? Também os sidônios, os amalequitas e os maonitas vos oprimiram? E quando clamastes a mim, não vos livrei da sua mão? Contudo vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo da vossa angústia. Então no versículo, aqui no capítulo 10, do versículo 10 a 14, Deus sinta todas as vezes que ele libertou Israel, quando eles não mereciam e quando clamaram. E ele falou assim, eu não vou fazer isso mais, vocês só clamam a mim quando precisa. E vocês me largam e serve idos. Vai clamar para os seus deuses, já que eles são os bons, já que vocês querem servir a eles. E aí tem a pergunta que nós fizemos no último vídeo, né? Será que você faz quando Deus não te responde ou quando Deus responde e fala, Não, não vou te responder. Olha que coisa interessante. Versículo 15 do capítulo 10, ele diz, A resposta é, às vezes Deus não responde ou às vezes ele fala não. Mas se você insistir, clamar e for além de palavras, palavras e choro e emoção, se você fizer a ação, eles tiraram os deuses estranhos, clamaram, choraram, insistiram, mesmo quando Deus falou não e Deus teve compaixão deles. Você vai notar que Deus é um Deus de compaixão. Ele pode dar uma bronca, pode dar uma palavra dura, mas se você confiar na misericórdia dele e insistir e não ficar só em palavras, mas ir em ações de arrependimento e deixar os ídolos e deixar os outros deuses e insistir com Deus, ele pode mudar de ideia e ele pode atender você. No próximo vídeo nós vamos responder a seguinte pergunta, Por que as pessoas fazem votos errados contra a vontade de Deus?